Bela, o que você tá fazendo? Eu fiquei com sede, eu fiquei com a água. O que você tá fazendo aqui? Tá muito tarde. Vem, vem, deixa eu ver. Eu tô vendo um filme só. Tá vendo um filme nessa hora? Sim. E você, o que você vai fazer? Eu disse, eu vim pegar a água, eu fiquei com sede. E eu esqueci de levar pro meu quarto. Ah, eu tô batindo. Eu me queria me debatir. É, eu tô vendo The Forgotten Battle. É um vídeo da Segunda Guerra. Um filme da Segunda Guerra. Não é que nada. É, eu queria te agradecer por ter me ajudado hoje. Ah, que isso. Foi incrível, de verdade. Senão eu teria ficado lá desesperada no meio da floresta. Não, que isso. Desculpa, eu vou ter me machucado. Não, não sei o que você... Nossa, eu tô com muita fome. Você tá com fome? Mãe, eu posso fazer pipoca? Tá bom, seria incrível. Tá bom. É, não está... Não... Isso aqui também. Não, aqui, achei. Eu vou te botar aqui em cima, enquanto eu digo eu faço a pipoca. Tá bom. Vem, vem, vem. Opa. Obrigada. Nada. Vou fazer a pipoca, tá bom? Sorte. Quer mais alguma coisa? Não. Vou só a pipoca, tá bom. Só a pipoca. Tá com sonha? Eu tô. Não consegui dormir. Vamos lá, eu vou entrar. Ai, tá tranquilo. Quer vir comigo? Não pode ser. Vamos ver se você gosta. Não sei se você gosta desse tipo. Não, a mãe já gosta. Pronto. Três minutinhos, fica pronta. Tá bom. Tá pronto. Você sabe onde é que tem pote? Não, não sabe, né? Não. E agora também o peixe dela vai acabar. É, eu vou correr pote. Você acha que a gente ficou interessado mesmo? Não. É um saco ou não? Ah, ah. Chega. Tudo bem. E como é que tá saindo do azedo? Tá um pouco melhor. Ainda tá doendo um pouco mais. Tá bem melhor do que antes. Então, antes eu tava desesperada. E tá inchado ou não? Hum, só um pouquinho. Só um pouquinho. Opa. Hum, ficou boa. Ficou boa. Uma provada. É melhor que o poteiro. Uau. E como é que é a vizinhança? Agora que eu mudei pra lá, dá pra fazer bastante coisa, né? É. E por que que você se mudou? Meu pai teve proposta de trabalho por lá e eu esqueci de se mudar. É uma vizinhança legal. Ah, vocês vão gostar. Isso vai ficar bem. Que bom. E o que que você faz normalmente lá com seus amigos? A gente só anda muito, a gente anda muito de bairro. O clube é bem legal também. Hum. Tá boa, pipoca aí? Tá boa? Ótimo. Ok. Pegar. E... Eu nunca consigo pegar. Calma. Deixa eu jogar. Meu Deus. Olha, olha. Ah, não. Você jogou bem aqui. Na minha boca. Quer tentar você? Tá bom, vai. Olha, eu vou jogar várias. Se não, alguma tem que entrar. E aí, não tem que tomar um dinossauro. Se não, acho que tu consegue nem perto. E aí, uma coisa. Uma coisa. Eu vou mandar uma interrigada. Tá bom. O letrô. Vamos continuar velho, Felipe. Tá. Esse é o seu copo. Você segura o barco? Eu levo a copo. Tá, eu desço. Ah, ah. Você já deu. Você já tem água? Eu vou só pegar uma água pra mim, tá bom? Você já tá frio, né? Você tá bancacinho do gelado. É. E por que vocês vêm pra cabana? Ah, a gente decidiu... Tem confusão ainda a gente ter... Sim, a mulher errou, né? E por que você tem isso? Todos os estados, os estados, a gente vem no mesmo estado e na mesma cabana. Tem que ser o destino. E aí, a mulher. E aí, a mulher. E aí, a mulher. Eu sendo eu Cuidado Eu não sei nem como é que eu me machuco tanto Tá tudo bem? Tá Mas tudo bem Eu só bati aqui mesmo Agora sério Nós temos um problema sério aqui Como que você assiste filme com todas as vozes da casa ligada? Ah Eu nunca vou entender É melhor que você assiste desligada Talvez Eu tava pensando em assistir filme de terror Aí eu não queria assistir Entendi Entendeu Já vai vir Não tô com sangue Entendi Nossa, olha essa parte Desculpa Tudo bem Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que ela tá falando? Ela tá falando que tá com saudade. Você deve estar também, né? Depois da sua viagem. Eu tô com sono, eu vou descer. Não, não. Não, fica aí conversando com ela, tá tudo bem. Não. Você quer que eu te ajude? Não precisa. Eu consigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.